Amém 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 Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Deus eterno. Glória a Deus. 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 Glória ao Senhor, 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 glória ao Glória a Deus, aleluia a Deus, glória a Deus, glória a Deus, bendito, 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 Glória a Deus, 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 glória a Glória! Glória a Deus! 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 Amém. 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 ter consciência que cuidaram também a essa devida atenção. E aconteceu não só o Manu da Vila em todas as congregações que eles estão vindo quando termina o culto, a configuração do culto também agora vai de ano, em 50 minutos uma hora. Então nós não temos a liberdade dos testemunhos e também não vamos concorrer a muitos assuntos, mas a falar no primeiro oração. Então termina os irmãos, me lembram os tempos, né? E já sai todo mundo que ele mora rápido. Então eu peço a gentileza para mandar um pouco mais de atenção e isso. Termina os irmãos que os perdem se acordar para os irmãos saliem, os irmãos que estão nos campos, é que vão sair e os demais irmãos que estão sentados, vão ser devagar porque senão com todo esse cuidado agora, na chegada ele se perde na hora da saída, nas operações para a saída. E também se coleta a segunda perto desse tipo Deus é minha armadilha, validosta e isso é isso mesmo. E hoje eu não tenho a liberação pelo amor, eu também tenho a inspiração e a adoração dele. Não pode demorar, porque Deus tocou adorar, representa a nossa semana agora. Vamos dar o que dá a palavra de Deus seja louvado. Amém! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! A CIDADE NO BRASIL 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 Dar-lhe-ei a estrela da manhã Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito Diz às igrejas Somente esses versos Amém Glória a Deus E acabamos de ouvir Prata-se de uma revelação Que Deus deu ao seu apóstolo João Quando ele alcançou esta revelação Irmãos e irmãs eles Já era o Senhor de dados A CIDADE NO BRASIL Porque enquanto o Senhor começou a sua missão E fez este chamado a ele E o que o desembedeu Junto a sua irmã o Tiago Ele era o mais jovem Da idade de todos E ele teve um tempo Nesse tempo que ele teve com o Senhor Como os demais E cresceu muito No amor, na paciência Na integridade Na mudança de caráter Conversão de vida Ele era uma pessoa muito difícil de entender Era um perfil áspio Resistente Abrutalhado Mas quando veio Cristo Essa convivência Ele gerou O apóstolo e o amor Inclusive quando a igreja se encontra Na estrutura da Sagrada Palavra Vê as suas cartas universais O evangelho que Deus deu a graça Para eles preveram Encontramos estas palavras Fielmente Apóstolo e o amor E ele, irmão Numa época Da igreja primitiva Um tempo humano Com grandes desejos De dar um presente Ao povo E esse presente Que ele pensou em dar Era a morte Com um cristão Nome renomado E foram buscar João Só que não se realizou Esse desejo dele Porque Ele colocou Irmãos Um lugar Para aquecer Um fogo Como se fosse um Esse biciê Esse biciê Uma panela E colocou João dentro Corvulhando Tão difícil Que veio Essas revelações Dela Porque Fazia ali Um intercâmbio De pessoas Principalmente Um correio Real De Roma Ligando a Europa Com a Ásia E isso Fazia Nesta viagem Irmãos É um lugar Para ali Se depousar Para ali Se comercializar E então Essa cidade Foi muito conhecida Desta forma Tanto pelo seu Forte comércio Como também Pelo seu convênio Pelas viagens Pelas pessoas Que passaram Por aí E por ser Uma cidade Forte Em comércio Forte mesmo Ali Irmãos Estão crescendo Muitas cooperativas Palavra de hoje As cooperativas 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 De tudo quanto Era produto Que se negociava Fortalecia Ali os comerciantes Fazia de uma cooperativa E trabalhava Com preço De comércio E de mercado E assim por diante Segundo os históricos Lembra aquela senhora Que o nome Lídia Que vendia a compra Que Paulo falou Onde está escrito No livro de Há Ela era necessitada Segundo o histórico Era que levou Jesus Cristo Para aquele ponto E Deus começou A chamar um grande Número de Irmandades Graças a Deus por isso Eles foram se convertendo Saindo deste mundo Enganador E aquela Irmandade Começou a congregar E aqueles que se tornaram Um cristão Um pergânico Como tinha muitos Que estavam Na maioria No campo do comércio Estavam Na nossa cooperativa Estavam inscritos Naquela sociedade E quando tem Essa situação Tem os ajuntamentos Tem as jantares Tem as festividades Tem as apresentações Do produto Da forma de trabalhar Vocês sabem com o que? Nós estamos aí também no trabalho Nós temos ciência Cada um no seu banco No seu lugar Cada um O que Deus preparou Mas sabe Tem as reuniões Que são fundamentadas Na pauta sobre aquele trabalho Não era diferente Então aqueles nossos irmãos Que Deus foi chamando Participavam da reunião Só que aquelas reuniões Tinha um caráter também Além da tratar dos assuntos De trabalho Terminava de uma forma De idolatria Porque cada um Tinha uma entidade de fé Um acreditava no Outro acreditava no E quase ninguém acreditava em Cristo Mediante instância Da pessoa E a aplicação Do seu sentimento Então aquele jantar Era Irmãos Do louvor Aquela entidade Depois de tudo aquilo Acontecia Certas situações Que a irmandade Nem merece algum Era lamentável A título moral O que acontecia Depois daquelas reuniões E acontece Que o senhor Que está no meio Buscando dinheiro Nós já leu aqui Que anda no meio Dele Pode dar glória a Deus Que Deus está na igreja E anda no meio dela Que tem os seus olhos Como chama de fogo Sabe o que está Na vida do irmão Na vida da irmã E os seus sentimentos Pode dar glória a Deus Pode dar glória a Deus Pode dar glória a Deus Veio a visão Então e a revelação A João E ele escreveu Eu ao anjo O servo de Deus Que atende a igreja de ti Cátira Eu conheço Eu conheço As tuas obras Conheço Conheço A tua caridade Eu sei Vocês são uma igreja Que ajuda o próximo Que da afetição Que da afetição ao próximo Muitos da Irmandade Aí Eu sei que Neste meio da Irmandade Tem gente Muito bondosa Que luta Dos seus velhinhos Que dá Faz visita Para os seus enfermos Que ajuda De alguma forma A quem precisa Seguir para o teu irmão Não é da região não Ô cidadão Meu irmão Ele era dele Meu irmão Eu estava pensando Senhor Não posso ficar com Deus velhinho Fazer uma reunião Não posso Na casa do Deus velhinho Corar junto E tocar um violão com eles Que capaz senhor Foi dormir Aí ele sonhou Que ele estava com uma pizzaria Só que não saia pizza ainda Bom feito de casa Lá Já sei Foi lá que comprou farinha Outra Vocês sabem Fez lá um bom feito de casa Bonito Colocou num pacote Colocou máscara Colocou lomba Colocou aquele negócio Que o bote-fólio O meu irmão O meu irmão estava ali E foi para casa O meu irmão estava ali E foi para casa Dizendo em A Deus Amém Ô irmãos Tanto tempo Que eu não vejo meu irmão Mas eu senti saudade Quando o meu irmão comecei Que parou aqui O café da manhã Lembra que Eu amo o irmão O amor em Cristo É bonito ou não é essas coisas? Não é isso É bonito ou não é esse Mas ele tem do pai pra mãe Pelo contrário Mas vai lá e coloca tudo o bico da mãe do pai Que aposentado Tá Tua camis turca comigo Não é um amor Esquimilha para a glória Não é muito importante mas era uma igreja cheia de caridade de amor ao próximo Deus deu agora que fala uma parte mas tem tantas partes que ir mandar para fazer com alegria e eu sei que é uma igreja de paciência era um povo paciente que esperava no Senhor parte da irmandade sei que vocês estão crescendo a igreja aí as últimas obras estão sendo melhores do que foi as primeiras porque a poeta do salvoê falou o teu primeiro amor passou essa aqui não, estava bem orando porém tolera Jezabel sistema de Jezabel a mulher do profeta do rei nos dias do profeta de Izeu a filha do rei do Sidonio que pregava Baal que ensinou Israel a prostituir e também a idolatria esse sistema nos dias de Izeu é aplicado em teatria por quê? porque para vocês cristão não perder o finança o comércio e a alta sociedade vocês estão indo na festa lá das cooperativas estão comendo almoço e terminam vocês estão tolerando porque quem está junto está tolerando e quem não tolera está cometendo os pecados e nem arrependimento vocês estão tendo eu tenho tempo para quem se arrepende mas não se arrependemos foi mandado pregação de palavras e o Espírito inspirou o pregador para ensinar o Senhor o Espírito a força a ganância do mundo atual falhou vocês na vida espiritual e o que acontece em teatro acontece no nosso meio tem muitos que não faltam a paciência que tem paciência que é cariboso que não faltam tá nem perigo outros que estão no meio em cima do muro não está no pecado mas galera não é verdade e tem um que está dentro da igreja mas só está dentro da igreja mas espiritualmente e hoje Deus está mandando a palavra para nós pela glória da irmandade a irmandade a receber no coração glória a Deus o Senhor não dá licença e nem legalidade para pecado pecado é pecado não tem aprovação dos céus o céu não aprova o pecado a idolatria e a carnalidade o céu a alegria dele é as coisas concernente a nossa salvação e a nossa vida espiritual ele dizia aqui nessa carta a flor de igreja mas os restantes que estão em águia que não tem essa doutrina da Jezabel nem conhece ela aquela imandade fiel autêntica sincera glória a Deus eu vou dar para vocês a estrela da manhã Jezabel entregou o pecado eu entrego a santidade Jezabel entregou mentira a estrela da manhã entrega a verdade Jezabel entregou a condenação eu estou entregando a salvação glória a Deus Jezabel entrega a frieza eu estou entregando o fervor glória a Deus quem quer sentir a glória a gente está junto com o pecador brilha na barra a multa estrela da manhã aleluia glória a Deus glória a Deus fica firme minha irmã fica firme minha irmã fica firme glória a Deus cada ano estava condizente com o sistema de idolatria de Jezabel de pecado paga dá tempo volta então o pecado não arrepende volta pra Deus Deus nunca fechou os braços pra quem arrepende de coração é que eu olho a Deus dá glória a Deus do cerco abrir os braços deseja se salvar deseja alegria na estrela da manhã jardim amanda um receba a estrela da manhã na tua vida dá glória a Deus dá glória a Deus essa estrela não vai se apagar na nossa vida foi por glória essa estrela não vai se apagar Deus seja louvado irmãos vamos agradecer a Deus na oração amém 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 Amém. 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 O galho está na terra, que o Senhor está vivendo, Amor, amém, 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 amém. 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 Amém.